E aí, galerinha do YouTube! Ah, peraí, tira aí pra ver onde que é. Eu sei onde que é. Oi, gente, YouTube! Hoje eu tô aqui... Já não é, Ema! Isso! E a gente vai gravar... Um vídeo pra postar no YouTube! No YouTube! No YouTube! Por que que a gente vai gravar? Pois é que a gente tá indo de bicicleta, hein? A gente vai gravar andando de bicicleta aqui, que no caso eu vou andar de bicicleta, ele não vai. Eu vou gravar! Vai parar de bicicleta, é meu! Não é! Essa bicicleta tá mancha! Vambora, vambora, vambora! Ai, 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 ai! Ai, machucou minha perna. Ai, tô doendo. Ninguém voltou gravar, né? Chega, né? Não. E tá bom. O quê? Então vamos lá, que já acabou o vídeo. Não, rapaz, acabou, né? Bate salva, galerinha. Não, nem é isso que... O meu canal, né? No canal da Noêmia. Ah, mas você grava vídeo? Eu gravo, eu tenho canal. Esqueceu? Ó, mas você tem uma prática de milhão? Tem o quê? Pra cá! Tenho. Não, vou ganhar ainda. Você vai ganhar? É. Ô, mas eu vou falar muito lindo. Eu vou andar de estressa, gente. Ai, meu amor, socorre! Você vai fazer! Ai, meu Deus! Vai me esparir! Ah! Isso mesmo, quebra a parede. Esse aqui é o meu carrinho de inspiração. Vai, acorda! Olha só o carrinho do Alambraio. Eu adoro Alambraio. Alambraio, deixa tudo. Eu falo que eu passei dele. Ele é um papagaio que fala demais. É que é esse? Você disse? Você disse? Vai lá brincar com o carrinho. Não, mas você já tá acordando. Vem aqui, papagaio! Vai! Gente, eu achei um skate! Vai! Ó, um esquilhão. Eu falo que eu pulo. Vai, eu tenho um vaso. Eu gosto do meu. Eu quero gravar o vídeo. Aqui, ó, que você vai ver como é. Eu falo que eu falo. Oi, gente. Ela é muito ruim de andar. Não esqueça. Vai ver. Ai, deu um pulso. Vai gravar uma braca disso. Então. Uhul. Uhul. A trá ficou até branca. Você ficou até branca. Ficou branca. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tô ali. Eu não tô com essa bota. Olha. Você tá... Ai, tá caindo. Vai cortando, gente. E tem que pular. Ó, top. A gente terminou o vídeo. Acabou. Finalmente. É. Oi, gente. Inscreva o canal. Deixa o sininho. Pra vocês verem todos os vídeos novos. Viu? Já falei. E fui. Ah, sério mesmo? É só isso. Você vai falar? Só. Vai. Fala pra todo mundo se inscrever. Inscreva o canal. Deixa o sininho. E... Deixa o like. Por favor. A gente vai chegar. Uma meta de um milhão. Epa. Isso aí, Luiz Amilton. Eu tô brincando. Epa. Então valeu. E... Fui, garotinha. Tchau. Isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Fica com...